Citroën e Lyon, para você comprar o seu carro esse final de semana. Você tem, estou vendo aqui, todas as marcas, né? Todas as marcas, Katia. Olha, no estoque, eu tenho mais de 400 carros de estoque. A gente vai mostrar um pouquinho, então. Exatamente, algumas ofertas. Uma boa condição, para quem quiser financiar. Troca com troco. Pode trazer o carro. Traz ótima avaliação do usado. Não vamos perder negócio esse final de semana, Katia. Opa, então vamos começar falando deste Corsa aqui. Que ano que ele é? Isso, esse é um Corsa 95, ele é um GL 1.4. Esse carro é com roda de liga leve, travas elétricas e vidros elétricos. Preço especial, para o final de semana, R$ 8.800, Katia. Eu não vou nem chorar, eu vou deixar para o tonto do cliente, tá bom assim? Esse chorinho vem para cá que a gente conversa. Palio. Palio EL 1.5, esse carro tem mais rodas de liga leve. Novíssimo. Esse carro também, no final de semana, R$ 9.500. Agora vamos falar deste aqui, ó. Peugeot 106, esse preto. Está bonitinho, esse carro. 4 portas, para quem quer um carrinho pequenininho, confortável. Esse carrinho, preço especial, R$ 10.600, Katia. Esse aqui eu vou dar uma choradinha, vai, Carlinhos. O que dá para fazer? Vamos fazer agora, já, aqui na gravação. Katia, R$ 10.300. Ah, ele está bem mais viável. R$ 10.300, fechado? Isso, para o final, R$ 10.300. Fechado. Vamos passar aqui, esse carrinho é uma graça agora, o Térius. Esse carrinho é uma gracinha, é um Térius. 98, esse carro tem 20 mil quilômetros, Katia. Está novíssimo. Novo, completasso, tá? Ele é 98, você falou? 98, exatamente, completo. Esse carro é para R$ 23.500,00. R$ 23.500,00. Gente, venha para cá, olha, tem o financiamento, se você precisar, pode trazer o seu carro, enfim. Tem bom negócio no final de semana aqui na Citroën Lyon. Vamos fechar aqui com este... Esse é um Chanty Activa 97, esse carro é turbo. É. Chanty 97 turbo, tem 19 mil quilômetros. Citroën, confiança, tá? Esse carro está aí revisado. É. Tá? R$ 24.900,00. Dá um chaninho mesmo, né? R$ 24,5,00 para fechar. R$ 24,5,00? R$ 24,5,00. Isso. Olha, o resto do chorinho você vai dar pessoalmente aqui na Avenida Brasileira de 350, na Casa Verde e o telefone. O telefone é 3965 2533. Todos os dias? Exato. Segunda, sábado, das 9h às 20h. Domingo, das 10h às 18h. E não corre, Citroën e Lyon. Citroën e Lyon. E aí, e aí, ainda está lá. Obrigado.